Eu tô vendo daqui três tiranossauros rex e agora tá chegando todos os carnívoros do planeta Começaram a se morder tudo Eu ia falar que eles tinham se reunido pra atacar o chante, mas pelo visto não Chegaram e fizeram uma roda punk e todo mundo foi pra cima Caraca, olha isso, tá frenético, eu não sei se eu vou no meio ali Vamos esperar baixar, aguarda alguém aí, ficar de bobeira, daí a gente vai Aí, ó, aí, ó, agora, olha só, grudamos atrás e eu vou mordendo todo mundo também Não, 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 é brinks, é brinks Nossa, já era, os caras até se separaram ali Vamos deitar aqui, ó, de longinho Aí, tô tranquilo, tá vindo um camara bolado É, eu mereci essa, eu mereci Eu estou perseguindo aqui o meu arqui-inimigo O Uta Raptor, só que ele é meio rápido demais Eu não tô alcançando ele Vou tentar pegá-lo Só que ele tá indo muito rápido, sério E ó o Gigão aqui do meu lado Com licença aí, Gigão, por favor Não faça nada contra mim Ali acabaram de eliminar É impressão minha O Herreira eliminou um Cerato Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Rapaz E ó o Herreira Caraca, que susto, velho Eu achei que ele ia vir pra cima Desculpa aí, Herreira Ali, ó Vou pegar, vamos pegar o Uta Vamos pegar o Uta Aí, ó, peguei Vou pegar, vou pegar Toma Mordi Aí, ó, tô mordendo Tô mordendo Toma mordida Toma mordida Aí Eliminado Haha Ih, agora vem tu Ah Ó, não Acertei Acertei ele, beleza Toma Ah Ih, rapaz Ai, não, 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 não Piedade Ó, eles vão me cercar Eles vão me cercar É, não deu certo Eu ia passar meio que perto da Do portal ali da pedra Mas Não rolou a estratégia Beleza Eu tô me reunindo aqui Com o pessoal Nós temos aqui Um anquilosauro Temos um chante Todo mundo mandando amizade Vamos deitar pertinho aqui, ó Beleza Qual é o plano? Eu sei que tu tá meio machucado aí Mais ou menos, na verdade Ih, rapaz O cara que... Nossa Ah, não Tô atrás dele Beleza Calma Calma que eu te ajudo aí, chante Legal que eu tô batendo em todo mundo Aí, eliminei Aí, pronto Fica tranquilo Tá tudo certo agora Estamos meio machucados Mas dá nada Tô na amizade aqui Fiquem tranquilos Calma, por favor Calma Não criemos panic aqui O cara tá brabo Não sei porque ele tá me seguindo Tá, mandei amizade, ó Calma, cara Pra que agredir? Olha isso Tô sendo atacado agora Ah Toma Eliminado Aí, já deitava Aí, aí, aí Eita, aí, aí, aí Toma Pega aí Aí Quase, galera Quase Ali, ali, ali Tá, decocinha Agora Tá É eu que falei, galera Foi rateada minha mesmo Eu fiquei surpreso Pelo ataque do Giga Será que eu consigo Algumas amizades Sendo sucumimos? Eu não sei Ai, não Galera Olha isso Sério Eu não fiz nada Tem gente que não gosta De outros carnívoros, né Os caras Tipo, parado O outro tá dançando Enquanto tá sendo mordido Beleza Que viagem é essa, véi? E aí, galera Beleza? Tudo bem? Amizade? Sou... Ó, não confio muito Vamos lá, galera Isso aí Vou ameaçar Vou ameaçar Tô com vocês Aí, ó Sou da família também Família meio esquisita Que tem Giga e Uta Mas tudo bem Mandei amizade aqui, ó Aí, amigo Amigo Como é que esse cara Quebrou a perna Será que foi o Shrex Ou ele caiu Dali de cima Aí, ó Deitar do lado Vamos tentar proteger aqui E eu tô escutando o Drill Ali, o Drill Ó o Drill aqui Ah, não, Drill Vem aqui O Drill Deu uma mordida E pior que Essa mordida do Drill aí Foi tensa Não, cai É, o Drill vai ficar trolando Ali em cima agora E aí, Drill Vontade de destruir A tua toquinha aqui, né Ó a toquinha do Drill aqui, ó Não, eu vou deixar Ah, não Eu achei que ele tinha falecido Mas não Tá lá em cima feliz ainda O Drill acabou de sair De lá de cima Eu não sei se ele desceu E foi pra direita Ou pra esquerda Tem um agachado ali Por que ele está agachado? Ah, ele vai saltar Ah, deve ter ido atrás do Drill, eu acho Deve ter ido pra lá, então Provavelmente E tá vindo o Hex A toda velocidade Vamos enfrentar o Hex Vamos enfrentar Ah Eu não sei da onde que veio esse ataque Sério, acho que foi o Giga Ou sei lá Vamos tentar uma abordagem diferente aqui, ó Tentar ser amigo dos Uta Raptors De verdade Sendo um Uta Raptor, no caso E o cara estava atrás de mim Acho que eu não vi Olha isso Aquele Drill tá loucaço Aquele Drill tá loucaço Vai ter uma mordida Deve ter tomado agora Vamos parar e atrás do cara, velho Vamos descer aqui e ajudar Vamos eliminar aquele Drillzinho ali, ó Toma Ah, finalmente eu peguei ele Finalmente E aí Toma mordida Eliminei Ah, toma, Bari É isso aí Aqui é assim Cadê aqueles Uta? Eu justamente tô de Uta por causa deles? Tem um ali em cima, mas não é o mesmo Ah, lá, ó Tô vendo Eu acho que tá o Drillzinho Indo atrás do Zuta E aí E aí Tamo junto Ó o Drill aqui Ó, tentou morder Ah, vem aqui Drill Agora tu vai ver Vem Drill, vem Toma Recebeu uma mordida Não sangrou Ah, galera Gente, acertou Vou pegar ele Vamos atrás Vai atrás Ah, bateu a cabeça Ah, já era Aê Conseguimos Uma dancinha Vamos ajudar nosso amigo Tem um Alossauro ali, ó Ó, o Alossauro tá indo pra cima Vamos atrás Vamos atrás Vamos embora Vamos ajudar Vamos ajudar Aí, ó Mordi Beleza Ataque dos Passou perto essa mordida Ó, 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 ó Ó, o Opa Foi muito feio isso, na verdade Nem foi Nem foi irado, galera Porque eu pulei totalmente O Alossauro foi pro outro lado E eu tô grudadão aqui, ó Ó Vamos eliminar Vai cair o Alossauro Vai cair, galera Vai cair E tomou uma ali Ele teve que ir pra baixo do Rex Pra poder se defender da gente Isso não vale Vai cair agora, ó Tá tomando do Uta Muito bom Caçada em grupo Uou Deixa eu girar Nossa, o Olo, Olo Ali Vou morder Vou morder Aí, ó Tô atrás dele Aí, tomei Tomei, galera Mayday, mayday, mayday Mayday, mayday Aí, consegui fugir Beleza E ele caiu Aê Vitória dos Uta Raptores Toma essa Muito bom E agora tô atrás do Carno Os caras não desistem Batalha e batalha E a gente tá muito ferido agora Com licença aí, Alberto Temos uma luta Pra lutar Não fez sentido nenhum, mas beleza Agora tem um Carno correndo E um Uta atrás do Carno E agora é uma loucura Tô É, falecer Era óbvio, né Ih, rapaz Tem um T-Rex aqui Atacando um Giga Vamos ver se a gente ajuda Vamos lá Aí Beleza Eu sei que ele ia quebrar minha perna Mas não tem problema Vamos tentar ajudar aqui O nosso amigo Toma Calma, calma Ó, ele tá vindo aí Aí Duas mordidas seguidas Beleza Ele tá ferido Calma Nosso objetivo aqui, ó Mais duas, beleza Caiu Aê Ah não, Barry Não, de novo Não, velho Acabou, cara Toma, eliminei Conseguimos Aê Vitória dos Giganots Vamos deitar agora O Rex tá vindo muito bolado Sério Olha, tá vindo muito bolado Aí Mordida e mordida É Fui eliminado Nem teve muito o que fazer E bom, galera A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Não se esqueça também De comentar os próximos Dinossauros Que vocês querem ver aqui Nas batalhas Jurássicas E eu achei que o Ligiga Ia vir pra cima Sério Mas enfim Comente aí Todos os dinossauros Que vocês querem ver E não se esqueça também De, claro Compartilhar com seus amigos Valeu Até mais E tchau Vamos fazer um salto aqui Bora Salto da fé Me quebrei tudo Valeu a pena Me quebrei E tchau